E aí galera, venho com mais um review de Descendentes, que na verdade é o meu segundo review de Descendentes, eu tenho que fazer um da Mau e do Bem que eu comprei eles usados, mas eu vou fazer pra vocês. Mas primeiro eu vim com esse review da Eve Ginichiki, que ela tava aqui na promoção na minha cidade por 50 reais na Americanas, e eu adquiri ela. Todas as Descendentes estavam, tanto as básicas quanto as Ginichiki, porém, só tinha restado na loja duas ives Ginichiki e uma básica, mas a básica tinha arrancado o colar, então eu peguei somente a Ginichiki. A caixa dela é bem parecida com a da Eve básica, mas o fundo ele é verde. Aqui vem esse do Ginichiki, que é o nome da coleção. Aqui tem como se fossem uns galhos, tipo de árvore. Aqui tem uma maçã com o D de Disney Descendentes. Aqui vem escrito Eve, Isle of the Lost, né, a Ilha dos Perdidos. E aqui mostrando que ela é uma doll da Hasbro. Aqui tem esses detalhes em dourado. Aqui atrás tem a Eve, na série Wicked World, que é onde aparece essa linha, que essa linha não apareceu no filme, ela só apareceu na web-serie. E aqui vem escrito Disney Descendentes, Eve, Isle of the Lost. E aqui a filha da Rainha Má, mais do que mostra o espelho. E ali atrás tem o desenho aqui de Auradon. Aqui é a ponte onde fica a Ilha dos Perdidos. E aqui é o resto do... Do... De Auradon. Eu vou tirar aqui a Eve da caixa e já volto melhor pra mostrar os detalhes dela pra vocês. Galera, então com a Eve fora da caixa. Com a Eve fora da caixa, então vamos aos acessórios que ela vem. Na verdade, a acessória, ela só vem com esse adesivo, que é uma coroa. É... O rosto dela, ela vem com essa maquiagem bem clarinha, num rosa bem clarinho. Um pouco de glitter. As sobrancelhas dela são azuis. Os olhos castanhos e o batom, um rosa cintilante. O penteado dela tem aquela mesma trança aqui no meio da básica. Porém, as laterais aqui são presas aqui atrás. Tá vendo? Aqui. O cabelo dela é ondulado, a fibra dele é um pouco melhor que a da básica. Não chega a ser uma fibra da Mattel, porém é um pouquinho melhor que a da básica. Ela vem com essa tiara, que é uma tiara dourada. Com essa pedra vermelha aqui no... Na testa. Mas aqui devia ser um coração, como no desenho, mas fizeram só pedra normal. Os brincos dela são duas coroas rachadas, né? Porque ela não é da realeza, porque ela é da Ilha dos Perdidos. Aqui tem esse colar, que as pedras dele são vermelhas, mas no desenho é uma vermelha e uma azul, uma vermelha e uma azul. Então, eu vou pintar. A roupa dela é dividida, é uma peça só, porém tem várias partes, digamos assim. Primeiro tem esse daqui, que é tipo um vestidinho justo, tá vendo? Ele vai até aqui. E aqui, ele é um azul marinho e tem essa coroa e coração, uma coroa rachada com coração. E aqui atrás, ele tem uma capinha de tule, mas eu não sei porque essa capinha devia ser maior, pelo menos, né? Mas fizeram uma pequena capinha. Depois, ela tem essa saia de tule transparente, com esses desenhos em dourado. Ela é presa no vestido, tá? E ela é mais curta na frente, é curta na frente, um pouco mais comprida atrás. Então, tudo isso daqui é uma peça só. Depois, ela tem essa calça preta, que é tipo uma legging, bem justa, que vai até aqui o tornozelo. Ela tem esse cinto, que é um cinto vermelho, com franjas aqui, com essas franjinhas. No desenho, os detalhes aqui do meio são pintados em dourado, mas aqui também não pintaram, então eu pretendo pintar. Ela vem com esse bracelete, que é um, como se fossem várias pulseiras, e aqui é tipo um anel de coração. Nessa mão, ela tem essa luvinha sem dedos preta. Na outra mão, ela não tem luva, mas tem esse anel de coração fixado, de uma pedra de coração com as beiradas douradas. E ele é furado na mão dela, não é um anel encaixado. Já mostrei o cinto, já mostrei a calça, e por último, o sapato, que é um sapato de bico de gênero, de bico daqueles sapatos árabes, que tem o bico aqui, tipo da Jasmine e desses personagens. E aqui na frente é como se fosse uma coroa com um coração, e ele é todo preto, e aqui tem essas correntes. Bem bonito. Eu gostei bastante dessa Eve, como eu falei pra vocês, eu peguei ela na promoção por 50 reais, porque eu acho que de 199 ela não vale. Eu ia pegar a mal dessa mesma linha, porém não tinha mais nenhuma da promoção que eu queria, então eu acabei pegando somente a Eve. Eu vou pegar agora aqui a basic e colocar ela do lado a lado pra mostrar um pouquinho pra vocês as diferenças. Pronto, voltei, pessoal. Aqui tá a básica do lado da Jeannie Chic. O rosto é basicamente o mesmo, só muda que a make dessa Eve tem um pouco mais de glitter no olho, e um pouquinho mais forte, e o batom dessa é mais forte que o dessa. O cabelo, o da Eve básica, ele é um pouco mais comprido, porém de uma qualidade inferior, ele é um pouco mais grosso do que o da Eve de Jeannie Chic, tá vendo? Da Jeannie Chic ele é menos cheinho, ele é um pouco mais fino do que o da Eve básica, mas ele ainda não é numa qualidade muito boa. E o penteado também muda, como eu mostrei pra vocês. De resto, a base que ela vem com duas luvas pretas, a Eve de Jeannie Chic vem com uma luva preta só, e é diferente a luva, tá vendo? O modelo de luvas dela é diferente. E basicamente é isso, de diferença, o tom de pele e o resto é tudo igual. Então, pessoal, espero que tenham gostado do review, curtem, comentem, compartilhem, tchau e até o próximo! Tchau, tchau, tchau!